Uma mulher identificada como Ana Carolina Carvalho Lins, de 35 anos, foi assassinada com tiros a queima-roupa na tarde desta quinta-feira, dia 27 de abril, por volta de meio-dia, na rua Afonso Pena, bairro Pindorama, em Parnaíba, região norte do Piauí. Segundo relatos, a vítima estava sendo seguida e tentou se refugiar em um restaurante, mas foi alvejada pelos disparos e veio a tombar na entrada do estabelecimento. Os criminosos estavam em uma motocicleta, após cometerem o crime, saíram em sentido ignorado. Foi acionado o controle para ir atender a essa ocorrência aqui na rua Afonso Pena e foi constatado na chegada das VTS, da Força Tássica, o homicídio de uma senhora conhecida como Carol Lins. O que a gente pode observar, depois da perícia, é que tem uma perfuração na região do Tórax. O que é a região de tráfico de drogas, esse trecho? A gente pode confirmar essa pergunta, mas é uma área que a gente já recebe bastante socorrência aqui na cidade de Parnaíba. A informação que a gente teve é que ela estava naquela situação lá do anjo da morte que atirou contra o filho do desembargador. Por isso, já tem informação disso? Ainda não. Vai ser feito o levantamento de todas as informações para a gente chegar aí para os acusados de cometer esse homicídio. Comandante, quantas pessoas foram baleadas aqui hoje nessa ocorrência? A vítima e o companheiro dela que estava aqui nesse local também foram baleados no pé. A polícia já tem informação de quem foram essas pessoas? Se foram mais de uma ou de outra? Então, foi fazer o levantamento dessa situação para chegar a uma conclusão e prender os acusados. Um homem não identificado foi alvejado por um dos disparos, que veio a acertar um dos membros inferiores. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado, mas ao chegar no local, encontrou a vítima já em óbito. A outra vítima foi conduzida para o hospital local. O perito David Belchior fez missão sobre o ocorrido. A gente foi comunicado através do Copom, no local de homicídio, na Fonso Pena, número 1650. Chegando no local, a gente se deparou com uma vítima sexo feminino que veio a óbito, provocado por instrumento pérfuro contuso, projeto de arma de fogo. A gente constatou quatro perfurações de arma de fogo, dois na região torácica, um na região glúte e outro na região da cabeça. Mas a circunstância, como se deu a dinâmica, ficou um pouco prejudicada. A gente percebeu que ela estava empreendendo fuga, a princípio, para querer encontrar guardição aqui no restaurante e ver a tomba perto da entrada do restaurante. Você estava com um companheiro que foi baleado também? Você tem informação? Não, não tem essa informação. Quando a gente chegou, só se deparamos com a vítima, já o óbito, com o cadáver da vítima. O calibre da arma foi identificado? Não, não. Foi constatado apenas um fragmento do projeto, que a gente vai estar levando para o nosso instituto e depois vai ser periciado. Após os procedimentos e praxe, o corpo foi removido para o posto avançado do Instituto de Medicina Legal IML, no bairro Freigino, para exame de necrópsia e, posteriormente, liberados para os trâmites funerários. A polícia esteve no local e realizou todos os procedimentos cabíveis. Vale ressaltar que a vítima tinha um vínculo com o anjo da morte, o qual é o principal suspeito de ter atirado no advogado André de Almeida Souza e Silva. O caso deverá ser investigado.